No capítulo anterior, devido à situação financeira que nós estamos atravessando, eu decidi vender as terras da fazenda. O que? A decisão põe Lucrécia contra a parede. O que vai fazer? O que for necessário. E o casamento é inevitável. Lucrécia Córdoba Pedrosa, aceita como legítimo esposo a Carmelo Souza Paldívia. Amanhã, 5h20 da tarde. Meu Pecado. Meu Pecado.